Lagoa TV na cobertura do segundo rodeio crioulo de Tapes, um oferecimento de Arroz de qualidade para sua família, você pode confiar Arroz Nono Rafa, a venda nos melhores supermercados A história de Tapes está aqui, do nosso lado, a história dos rodeios de Tapes O que o senhor está achando do parque de eventos e o que o senhor está achando do rodeio? Está bom, está muito bom, está bom, está tudo bem organizado, está bom E aí, como é que está o encontro com a família, a participação da família? Está tudo bem Já garantiram o título de manhã? Já, já garantimos E aí, como é que é o orgulho, a sensação do senhor de passar a tradição de pai para filho e de avô para neto? É É bom E aí, o que o senhor achou da cancha aqui, da estrutura do rodeio? Boa, a cancha é boa É boa E a família reunida? Tudo reunido Estamos reunidos, o meu neto tirou os pequenos A idade, o neto? Nove Nove anos e já garantindo o título? Tá Então tá, muito obrigado Um grande prazer conversar com o senhor Boa sorte nas provas aqui A gente está conversando agora com o Gabriel E aí, Gabriel, do lado do vô aqui, como é que é sentir essa tradição? Como é que é participar do rodeio crioulo de Tapes? Pode vir pertinho, pode vir pertinho Gosta? Gosto muito E aí, e a influência do vô? A influência do vô é muito boa É bom ver o vô laçar? É bom, muito bom Então tá, tá aqui a prova do rodeio crioulo de Tapes Família reunida sempre Esse é o espírito do rodeio e esse é o espírito do tradicionalismo gaúcho Agora o problema é amar Música Música Música